Pergunta o teu irmão aí quem você é, baixinho, Caim ou Abel? Esse é um hino novo, a gente vai cantar um pedacinho Pergunta pro teu irmão quem você é, Caim ou Abel? E aí? O Caim é aquele que não faz e não deixa ninguém fazer Ele não paga o preço e quer ter a mesma aceitação que você tem Levanta a sua mão e diz, sai pra lá, Caim Eu sou adorador e nada muda isso A Sarah vai ser o Abel, você o Caim Graças a Deus É, né? Deus é bom Vê se dá assim Por que tanto ódio no olhar cair? A culpa não foi minha Saímos juntos para adorar Se você não foi aceito, vá se analisar A trajetória foi a mesma A caminhada também Se ainda não deu certo Tente outra vez Não vou tentar Tente outra vez Saímos juntos para adorar Tente outra vez Mas quando eu olho pra você Lembro da minha derrota Quando eu olho pra você E vejo tua vitória O que que tem? Isso me incomoda Isso me incomoda Mas quando eu olho pra você Lembro da minha derrota Quando eu olho pra você E vejo tua vitória Isso me incomoda Posso falar tudo? Diga! Eu não suporto o peso Tinha que ser eu O teu jeito de adorar Tinha que ser o meu Tua família, ministério Tudo que tu tem Tinha que ser eu Tinha que ser eu Eu não suporto o peso Tinha que ser eu O teu jeito de cantar O teu jeito de pregar O teu jeito de marchar O teu jeito de rodar Tinha que ser meu Tinha que ser meu Eu não suporto o peso Tinha que ser eu Tinha que ser eu Tinha que ser eu Tinha que ser eu O teu jeito de pregar O teu jeito de pregar, o teu jeito de pregar Isso incomoda, isso incomoda Quem é adorador? Quem é adorador? Tenho uma resposta pra vocês, vai, vai Você não entende nada de adoração E adoração não te limita a essa dimensão Ainda que me mate, que me enterre vivo Eu sou adorador e nada muda isso Eu sou adorador, eu sou adorador Quem é adorador? Quem é adorador? Adore, 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 Adore a Ele, adore a Ele, a Ele, a Ele Em nome de Jesus